Olá, pessoal, mais uma vez juntos, eu, professor Itam Leal, professor de língua portuguesa da Escola Rosa Maria Esperidão Leite, no Distrito de Matinha, mais uma vez com vocês para darmos andamento a esse processo de aprendizado nesse período complicado de pandemia. Quanto à minha aparência física, eu sou uma pessoa de baixa estatura, sou afrodescendente de pele parda, meus cabelos de barba são crespos, estão grisalhos, eu estou vestido com um guarda-pó branco sobre uma camisa de listas azuis escuras. Quanto ao que nós vamos aprender hoje, nós vamos tentar incorporar a ideia, internalizar a ideia de que vocês precisam observar e estudar a língua nos seus recursos expressivos em situação de uso no aspecto gramatical. gramatical, essa habilidade que nós vamos aprender hoje. Qual o tema principal da nossa aula? Figuras de linguagem, que é um tema muito importante no que diz respeito à expressão, tanto na escrita quanto na fala, a estética, o formato de como você vai falar, as expressões que podem trazer beleza, que podem enfatizar o que você quer falar na hora de sua comunicação, na hora da sua escrita, num ponema, num texto, em prosa. Então, as figuras de linguagem são importantes porque ela traz uma estética diferenciada ao que se fala e ao que se escreve. Então, antes de aprendermos direitinho cada figura de linguagem, nós temos que ter uma noção do que é denotação e conotação. Porque as figuras de linguagem, elas saem de uma linguagem do campo mais real para um campo mais figurado, uma representação mais figurada da língua. Então, lembremos da gíria, por exemplo. Nós, quando falamos com gíria, nós percebemos que o que falamos no formato de gíria não é um sentido real, é uma forma estética que nós utilizamos para expressar os nossos pensamentos. Então, as figuras de linguagem, elas vão por esse caminho. É uma estética diferenciada para expressar, através da linguagem falada e escrita, para o nosso pensamento, para dar uma beleza, uma diferenciação, para enfatizar determinadas expressões que nós utilizamos no dia a dia. Então, para dar uma ideia de denotação e conotação, eu trouxe essas duas imagens para vocês. A primeira imagem é um quadro chamado O Balcão, de Edouard Manet, que era um pintor francês. E, ao lado, tem o quadro de Magritte, que também é pintor francês. Ele faz aí, o Magritte faz uma, vamos dizer assim, paródia do quadro de Manet. Percebam que o quadro de Manet, ele tenta retratar a realidade de forma mais objetiva. Então, ele dá uma denotação. Ele está sendo objetivo, retratando a realidade. Já o segundo quadro, o Balcão de Manet, que é um quadro de Magritte, ele faz uma representação figurada do quadro que está ao lado. Percebam que o gradil é o mesmo, a grade da imagem é a mesma. Mas as pessoas são representadas em formato de caixão. Observe que ele faz uma imagem figurativa da primeira imagem. De repente, ele está querendo mostrar que, mesmo nós sendo pessoas de pontas, ricas, tendo bens, nosso destino é sempre o mesmo de qualquer outra pessoa. Então, os caixões ali representam, podem estar representando o destino, independente de bens, de classe, social, de cor. Então, ele tenta, penso eu, expressar essa ideia. Então, veja aqui o primeiro quadro, o Balcão, ele tenta representar a realidade fielmente. O segundo quadro, ele tenta representar de forma figurada o que o primeiro quadro está expressando. Então, é a linguagem, o primeiro, a gente pode considerar uma linguagem denotativa ou real, verdadeira, que se aproxima do real. E o segundo quadro, com os caixões, ele representa uma linguagem figurada. Não é a linguagem real, é a linguagem figurada. Representa, de forma indireta, aquilo que o primeiro quadro tenta expressar. Isso nós utilizamos também na linguagem. Então, o que é a denotação? A denotação é o emprego da palavra no seu sentido próprio, comum, habitual, preciso, aquele que consta nos dicionários, sentido real. E a conotação, pelo contrário, é o emprego da palavra tomada no seu sentido figurado, dependendo do contexto. Então, denotação, sentido real, conotação, sentido figurado. As figuras de linguagem, elas caminham pelo sentido figurado. Então, figura de linguagem é um recurso que explora o sentido conotativo, modificando assim os significados denotativos e convencionais das palavras, criando novas formas de expressão. Então, as figuras de linguagem, ela tenta trazer uma estética diferenciada ao que a gente fala e escreve. Quais são elas? São inúmeras, tem várias figuras de linguagem. Mas nessa primeira etapa, nessa aula, nesse momento, nós vamos estudar esses oito tipos de figuras de linguagem. Quais são? A comparação, a metáfora, a metonímia, a aliteração, a assonância, a onomatopéia, o eufemismo e a antítese. Então, fiquem atentos, porque não são difíceis de se aprender, mas precisamos ter a devida atenção para uma compreensão precisa de cada uma dessas figuras de linguagem. Vamos lá. Então, comparação. O nome já diz comparação. Todos nós sabemos fazer uma comparação. Nós sabemos comparar uma pessoa com relação à outra, por exemplo. Um objeto com relação à outra. No caso, a comparação é o confronto entre dois elementos que mantêm uma relação de semelhança entre si. Observe. O rapaz é forte como um leão. Você olha o rapaz, vê que ele é uma pessoa robusta, forte, musculosa, e você usa essa expressão. O rapaz é forte como um leão. Seus olhos brilham que nem diamantes. Olha essa expressão que nós sempre utilizamos. Que nem diamantes. Esse que nem aí é o elemento que vai dar a ideia de comparação. Da mesma forma que na frase anterior, o como, a palavra como, ela vai ser o elemento que dá a ideia também da comparação. Então, toda vez que nós formos fazer, utilizar essa figura de linguagem, nós vamos utilizar o elemento comparativo, o como, o que nem, dentre outras expressões de comparação. Ok? Temos em seguida a metáfora. Ela é um tipo de comparação, só que é uma comparação direta. Ela não vai utilizar aqueles elementos de comparação na hora que você se expressar através dessa figura de linguagem. Metáfora é a relação de semelhança, de comparação entre dois elementos de natureza diferente, sem a presença de conectivos ou palavras comparativas. Então, na metáfora, você já vai direto ao ponto. Esse rapaz é um leão. Então, veja que não tem o como um leão ou que nem um leão ou qualquer outra expressão que traga a ideia de comparação. Na metáfora, a comparação é direta. Esse rapaz é um leão e não esse rapaz é como um leão. Observe a segunda frase. Dois diamantes brilham em sua face. Essa comparação ainda é mais direta do que a anterior, porque já diz diretamente nem fala o nome olhos. Ele diz que dois diamantes brilham em sua face. Esses diamantes estão representando os olhos da pessoa a quem ele está se dirigindo. A comparação é direta. Então, isso é o que a gente chama de metáfora. Metonímia. A metonímia é uma figura de linguagem que pode se expressar de várias formas. Ela pode ser utilizada, pode ser expressada de várias formas. O que é a metonímia? É emprego de uma palavra no lugar de outra por causa da proximidade do sentido entre essas duas palavras, entre ambas. metonímia. Então, observem. Existem também uma quantidade relativa de metonímia, de forma de utilizar a metonímia. Então, vamos utilizar algumas que são utilizadas com mais frequência para vocês observarem e compreenderem esse tipo de figura de linguagem. Por exemplo, na metonímia, nós podemos trocar o autor pela obra. Observe a frase. Ler Vinícius de Moraes é sempre emocionante. Você lê Vinícius ou você lê o que ele escreve? A sua obra. Então, eu estou trocando o autor pela obra. Porque, em vez de ler a pessoa, eu leio aquilo que ela produz. O autor, no caso Vinícius, é um poeta. Ele era compositor, ele era cantor. Então, quem lê Vinícius, lê a obra de Vinícius. Você pode trocar o continente pelo conteúdo. É uma outra forma de expressar metonímia. Continente, por exemplo, Bebeu um copo de água. O copo é o continente. É o que tem a água dentro, que é o conteúdo. Então, você bebe o copo ou o que está dentro do copo, a água? Estamos fazendo a troca. Não é assim, no sentido figurado. Bebeu um copo de água. Ele não bebeu o copo. Ele bebeu o que está dentro do copo, que é o conteúdo do copo, que é o continente. É o que contém algo dentro. O que contém, nesse sentido aqui, é o que contém algo dentro, é o continente. Então, bebeu um copo de água. Bebeu a água e não o copo. Já para compreender? Então, estamos aqui. O copo, ele dá uma visão geral da ideia que esse tipo de metodínica é expressada. seguinte, a parte pelo todo. Observem o exemplo. Os sem teto estão negociando com a prefeitura o uso de um imóvel abandonado. Essa ideia, essa palavra composta, sem teto, ela dá uma ideia de sem teto. Esse sem teto dá uma ideia de quê? De sem casa, sem o local onde morar. Então, o que está acontecendo? Eu estou utilizando a palavra teto, que é uma parte da casa, para representar toda a casa. Os sem teto, ou seja, os sem casa, os sem moradia. Estão negociando com a prefeitura o uso de um imóvel abandonado. Então, estamos trocando a parte, que é o teto, pelo todo, que é a casa, o local de moradia. Seguindo, mais uma forma de expressar a metodínica. A marca pelo produto. Isso é uma coisa que nós fazemos muito. Eu peguei esse exemplo porque é muito comum utilizarmos esse exemplo aí. Essa forma de expressão, de falar. Nunca lave vidros com bombril. Bombril é a marca. O produto bombril que nós utilizamos para limpar a lava-pratos, etc., é uma palha de aço, e não um bombril. Mas como utilizamos tanto a expressão bombril, se tornou comum utilizar o bombril, a palavra bombril, para representar a palha de aço. É como utilizar gilete para se barbear, dentre outros produtos que nós fazemos esse tipo de mudança, de troca de ideias. Então, estamos trocando a marca pelo produto, singular pelo plural. A criança tem direito à educação. Perceba que a criança está no singular. A palavra criança está no singular, mas essa palavra criança está representando um universo de crianças. não é só uma criança, são várias crianças. A criança tem direito à educação. No caso, essa expressão está dando uma ideia, está dando uma ideia de que são todas as crianças que têm direito a essa educação. Então, eu estou trocando o singular pelo plural. Eu estou utilizando um singular, mas estou dando uma ideia de plural, de universalidade, não de umidade. Ok? Outra forma de metonímia, o abstrato pelo concreto. O que é abstrato, o que é concreto? Vocês lembram? Nós já estudamos substantivos concreto, vocês estudaram também substantivo abstrato. Quando a gente é pequenininho, a gente aprende que substantivo abstrato é aquele que a gente não pode ver, não pode tocar, mas de uma forma mais específica, nós podemos dizer o seguinte, esquecendo a ideia de construção aqui, de fabricação, não é? O substantivo abstrato, ele tem existência dependente de outro ser. O concreto tem existência independente. Vamos diferenciar. Por exemplo, eu tenho uma mesa, ok? uma mesa, esqueça a ideia de fabricação, a mesa está aqui, se você sair daqui, desaparecer, ou para outro lugar, esta mesa vai continuar existindo, independente de você. Não é? Repetindo, esqueça a ideia de fabricação. É lógico que alguém fabricou a mesa e ela passa a existir porque alguém a fabricou, mas depois de ela já existir, de já estar fabricada, não é? ela existe independente de você. Se você ir embora daqui, a mesa continua aqui. Já o substantivo abstrato, não. O ódio, alguém tem que senti-lo para que ele exista, aconteça. O trabalho, também, se você não for fazer o trabalho, ele não existe, então, o substantivo abstrato, ele é um substantivo que depende de outro ser para que ele aconteça. Então, a maioria dos sentimentos, ou todos os sentimentos, são abstratos, porque dependem de alguém para que eles aconteçam. Então, o ódio é um substantivo abstrato. o ódio mata mais pessoas em conflitos raciais. Ou melhor, o ódio mata muitas pessoas em conflitos raciais. Quem mata é o ódio ou a pessoa que está sentindo ódio? Então, o que é que está acontecendo? Eu estou trocando o abstrato pelo concreto. O concreto é a pessoa que, com ódio, mata. Não é o ódio que mata, mas a pessoa que está sentindo ódio. Então, eu estou trocando, repetindo, o ódio pela pessoa. O ódio está representando a pessoa. Estou trocando o concreto pelo abstrato, o abstrato pelo concreto, no caso. Ok? seguindo. Outra figura de linguagem. A aliteração. Essa é fácil de se compreender. Percebam. O que é a aliteração é a repetição de fonemas consonantais com efeito sonoro e estilístico. Então, consonantais, lembram de consoantes. Percebam o exemplo. Trazei três pratos de trigo para três tigres tristes. Vejam que o TR está sempre se repetindo. Então, a repetição tem uma sonoridade e dá um efeito estilístico no que se está expressando através do texto que vocês veem aí ou de qualquer outro texto que traga esse tipo de figura de linguagem. E o próximo é a assonância. Se lá, na aliteração, foi a repetição de consoantes, de fonemas consonantais, na assonância e a repetição de fonemas vocálicos, especialmente em sílabas tônicas. Então, os sons vocálicos, eles são destacados, aparecem com frequência para trazer também um efeito estético para o que está sendo expressado em um poema, em uma música e em outros gêneros textuais também. Somo lato, nato, no sentido lato, mulato, democrático, do litoral. Então, vejam que a vogal A traz um ritmo, ela tem uma ideia de estética, ela traz uma estética para o que está sendo pronunciado. cada vez que vocês se depararem com esse tipo de repetição de vogais nas sílabas tônicas para dar uma estética, um ritmo ao que está sendo dito ou escrito, vocês vão saber já que se trata da figura de linguagem chamada assonância. Onomatopeia, essa também é simples, muito simples. Onomatopeia nada mais é do que a tentativa de imitar o som dos objetos, por exemplo, quando batemos na porta, toque, toque, não é? E a voz dos animais, o barulho da voz, por exemplo, de uma vaca, uuuuh. Então, a onomatopeia, ela é esse tipo de expressão. Olha o que diz, emprego de palavras e expressões que imitam sons e ruídos da natureza ou sons que os animais emitem. Olha o exemplo, tic-tac, tic-tac, o relógio de parede parece que grita. Segundo exemplo, o cocó-oricó desse galo não me deixa dormir. Então, a onomatopeia tem um nome complicado, mas o que ela representa é muito simples, de muito fácil assimilação. Vocês entendem? só ao olhar vocês já vão entender que é uma onomatopeia. O eufemismo. O eufemismo é o emprego de termos mais agradáveis para suavizar o que se quer dizer. Então, você quer, por exemplo, você quer dar uma notícia trágica a alguém, você vai dar uma volta, vai tentar falar de uma forma mais tranquila, mais amena, para não assustar e não chocar a pessoa com quem você está falando. Observe o exemplo, você sabe que ele descansou em paz? O que é que eu quero dizer com isso? A pessoa a que a voz da frase se direciona é alguém que faleceu, que morreu. Então, olha a expressão que ele utilizou, descansou em paz. Ele está amenizando a frase para não causar muito impacto, para não causar um choque em quem está ouvindo. Então, essa é a função do eufemismo. Ele ameniza aquilo que você quer expressar. A antítese também é uma expressão de fácil entendimento, é uma figura de linguagem de fácil entendimento. Por quê? Ela é o emprego de palavras ou ideias de sentidos opostos, contrários. Veja só o exemplo. Assisti ao filme, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Percebam que Deus e o Diabo têm ideias opostas. Um é o bem e o outro é o mal. Feio, bonito, são palavras opostas. Alto, baixo. Então, a antítese traz essa ideia de oposição. Ok? Então, gente, terminamos aqui a nossa quarta aula. eu agradeço a presença de vocês, agradeço a atenção e em breve estaremos juntos novamente para dar continuidade às figuras de linguagem. Até mais! a próxima aula. Tchau! Tchau! O que é isso?